As férias acabaram e agora o nosso querido amigo Jorginho tá tendo que ir de volta pra escola, pessoal. Se as suas aulas já voltaram também, comenta aí embaixo, beleza? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, não se esqueça de conferir o nosso Discord, que é o primeiro link aí no comentário fixado, beleza? Então é isso, vamos ver o que o Jorginho vai fazer no vídeo de hoje. Ai, 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 eu já tô cansada de praia. Tô cansada de tudo isso, tá bem que voltar às aulas. Meus materiais estão novinhos de fórea e quero mostrar pros meus amiguinhos, lá na escola. Que demais, tô me preparando aqui, vou me arrumar agora pra poder ir pra escola. Hum, o que é isso daqui? Ok, tá certo. Oh, olha lá! Oh, Homem-Araia! Me protege, você viu? Eu quero realmente ir pra escola e curtir os meus amiguinhos. Aprender coisas novas que é sempre bom. Oh, cadê? Minha mãe não tá aqui em casa. Era uma boa oportunidade pra poder farrear, mas beleza, vou pra escola. Criança, tem que ir pra escola. Ai, 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 eu tinha que comer alguma coisa antes de ir pra escola. Não é bom ficar sem comer. Peguei! Beleza! Uhul! E olha só o que a gente tem de novo aqui. Cadê a porta? Aqui. Beleza! Olha! Meu carrão bonitão! É! Mamãe comprou pra mim depois de tudo que aconteceu, mas olha só! Ih! Então, moçada! Agora é o meu momento. Eu vou pra escola e mostrar pros meus coleguinhos o que que eu posso. Ah, George na área! Ah, isso aí! Let it go! Uhul! Dá licença, cara! Ai, ai, que beleza! Eu sou a diretora da escola e... E eu vou acabar com a vida de todos os alunos esse semestre! Uhul! Ah! Ei! Ah! Não, quer dizer que é isso! É? Ah! 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 Quem sou eu? Não sabe muito bem quem sou eu! Você era a única pessoa que eu não queria ver suas joadas chatas! George, você é o pior aluno da escola! Eu odeio você, George! Você é o pior aluno! Você que joga extintor de incêndio nas garotas! Ha! Ha! Ah! E você me enche o seu pior ainda! Toma, George! A diretora batendo no George! Toma, George! Olha aqui, eu vou denunciar! Eu vou denunciar! Ha! Toma, George! Você não vai ficar aqui na minha escola! Você vai ser expulso da sua praga! Desgraça! O teu pai não te deu educação! A tua mãe é aquela maluca! Não te deu nenhuma educação! Toma! Ah! Ah! Quem vai ligar? Tu falou que ia ligar pro conselho tutelar! Vai ligar pro conselho tutelar nada! Essa escola aqui... Eu vou ligar pro conselho tutelar! Essa escola aqui é minha, George! É o que manda essa bosta! Eu vou ligar agora! Vai ligar agora! Vai ligar! Desliga o celular! Não pode usar celular na aula! Sou idiota! A aula... Mas eu nem tô na aula! Eu tô fora da escola! Tá na escola? Você já tá dentro da escola! A partir do momento que você entra ali até aqui... Ó! Já tá dentro da escola! E tem que obedecer as regras da escola! Não pode usar celular aqui! Tu é chata mesmo! Tá ouvindo? Cheia de reggae! Cheia de figurinha! E, 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 e... Tá ouvindo, rapazinho? Você não pode! É a traca e a escola! E o que você tá fazendo dirigindo um carro? Você é uma criança! Eu posso! Olha só que carro mais bonito! É muito mais lindo que essa lata velha sua aí! Que é a minha Hilux! Minha Hilux nova que eu comprei com o décimo terceiro! Calma aí! Mas deixa eu dar passagem aqui pros outros! Os outros querem passar! Toma, aluno! Tu é o pior aluno da minha escola! Tu é o pior aluno da minha escola! E eu não vou deixar você... Eu não vou deixar você arregaçar tudo! Quê? Que que foi que tu tá correndo igual um lesado aí? Te falar, viu? Ó! Como é que tá, hein? Tem alguma novidade na escola? Tem! Tem uma novidade! Calma aí! Eu vou te mostrar aqui! Agora! Se o aluno fizer gracinha! Eu tenho essa arma de choque! Não! Toma! Se tu fizer gracinha vai levar... Ai! Vai levar choque se tu fizer gracinha, moleque! Tá me ouvindo? Se eu fosse você, acabava com os caras que tão aqui! Ah! 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 Tu merece, moleque! Olha só, Jorge! Então, é isso! Vai! Vai lá! Entra lá na escola! Que a aula já vai começar! Ua! E você vai ter um professor novo esse ano! Um papo! Um professor novo! Espero que ele seja bom! Melhor! Entendi nada! Fala de novo, Jorge! Eu espero que esse professor seja melhor do que você! Porque quem nem você é chata, Faderão! Toma, seu miserável! Vai, Jorge! Então vai! Entra aí logo! Vai! Vai lá pra escola porque eu vou estacionar meu carro aqui! E em breve vai ter reunião com todos os alunos no... No terraço, hein! Fica ligado! Ai, ai! Tá na hora de trabalhar! Bom dia, senhor Gerson! Bom dia, diretor! Ai, ai! Que beleza! Tô chegando aqui com minha caramba nova nessa escola! Ah, ah, ah! Eu quero mesmo ser um novo professor! Mandei me der! Fiz um currículo falso pra ser contratado! Ai, 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 caramba! Ah, fiz um currículo falso pra ser contratado! É, a diretor me contratou! Ha, ha, ha! Trouxa, trouxa, trouxa! Eu vou arrancar o braço de todos os alunos dessa escola! Ha, 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 ha! Eu sou o Pennywise! O palhaço! Dançarino assassino bolado! Eita, perra! Ai, ai, beleza! Como é que é o trário dessa bosta aqui? Ih, carro amarelo! Maneiro, hein! Eita! Tem um motorista não? Motorista fantasma? Ha, ha, ha! Não! É de... Ah, não! O que você faz? É você de novo, palhaço! Você não, Doug! O que você faz aqui? O que você tá fazendo aqui, Doug? São... Toma, seu Doug! É minha escola! Eu que pergunto! O que você faz da minha escola? Caralho, tem mil! Que carro mais horroroso é esse? É o meu carro novo, seu trocha! Ah, ha, ha! É daquele filme da Tuna House! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Que bofa! Isso daqui é horrível! Olha, carro horroroso! E até olho! Pelo menos eu tenho um carro, seu trocho! Você não tem mais! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Toma, George! Não! Toma! Ha, ha, ha! Toma! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Pelo mais! O monte que eu tenho aqui na minha mão! Não, George! Não! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Agora, estamos quentes, seu pareço! Eu tenho que trabalhar muito na escola pra poder ganhar outro carro! Comprar outro carro! Ah, não! O George destruiu o meu carro! Ha, ha, ha! Ei, George! Fala, palhaço! Seguinte, seu miserável! Olha, eu tenho um plano! E eu não quero que você atrapalhe ele! Toma! Turista! Eu não gosto de turista! George? E agora, palhaço! Não! Não! Eu não gosto! 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 Olha, palhaço! Me fala aqui, o que você vai fazer na escola? Ah, ah! Caraca! O bombeiro tá vindo! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Esse é bombeiro! Esse é turista! É turista! Ah, ah, ah! Oh, bombeiro! Oh, bombeiro! O bombeiro! Oh, bombeiro! Vem salvar a gente! Vai! Adriano! Problema! Estou bem tard, Estorna! They are dead! E aí 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 Calma lá Calma lá Eu falei pra você Que eu ia conseguir provas Venha ver Eu filmei Ele falando Aqui ó Manda pra mim no WhatsApp Manda pra mim Ah mandou Deixa eu ver Mandei Meu Deus Realmente Olha o plano dele Ele vai acabar com todos Eu vou ter que demitir o Sr. Pennywise Vou ter que ir lá demitir ele Ai que droga Ferrosse Ferrosse que era doce Toma turista Ai caraca Ai ai Senhor Pennywise Você está preso em nome da lei Você não vai mais trabalhar pra gente Nunca mais Sai Pennywise Você é do mal Tá demitido Pennywise Ai não Como assim Diretora A diretora ficou maluca Ai quem é que falou isso pra senhora Quem é que fez isso diretora Quem é que falou isso pra senhora Foi Ediardi Pode sair Seu panaca Sai daqui da minha escola de graneta Ai ai diretor Ai 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 diretor Tá bom Eu vou embora Ai George eu vou acabar contigo É Beleza Diretora bolada Ai que diretor Diretora maluca Diretora maluca Eu vou acabar com o George Onde é que será que ele está Ah Ah Eu vou te matar George Ai foi uma foi uma sublime Ah Toma George Toma Ai que suposta Ah Toma Foi mal a segurança Sai George Eu quero gostar de você Aaaaaa 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 Aaaaaa